Meu nome é Isabela, tenho 28 anos, eu faço um mestrado duplo, um MBA e um MPA, no MIT e em Harvard, e hoje eu vou explicar, em três níveis de dificuldade, o que é um MBA e o que é um MPA. O MBA, basicamente, é um mestrado em administração de negócios. Se você quer trabalhar em iniciativa privada ou se você quer ter a sua empresa, o MBA vai te dar os recursos necessários para aprender a como gerir o seu negócio de uma forma melhor. O MPA é um mestrado em administração pública. Se você pretende trabalhar na gestão pública ou ter um cargo público algum dia, o MBA vai te dar os recursos necessários para aprender a ser um bom gestor público ou uma boa gestora pública e entregar políticas públicas de qualidade para a população. No MBA, a gente tem aulas de todas as matérias que compreendem a caixa de ferramentas básicas para você gerir bem o negócio. Então, a gente aprende sobre marketing, a gente aprende sobre finanças, a gente aprende sobre liderança e gestão de pessoas, e a gente aprende bastante sobre dados e análise de dados, porque o MIT é uma escola de gestão de negócios bastante focada em análise de dados e analytics também. Já no MPA, a gente tem matérias relacionadas a como entregar uma política pública de qualidade para a população. Então, a gente também tem aulas de liderança e de como ser um bom líder, porque o gestor público também precisa ser um bom líder de pessoas. Mas a gente tem aulas, por exemplo, de desenho de políticas públicas, que ensinam a como você constrói uma política pública desde o início até a implementação, que de fato seja eficiente e traga o que as pessoas precisam. E a gente tem também aulas relacionadas à estatística, análise estatística e economia, que é um campo super importante para as políticas públicas também. Fazer um MBA te dá muitas saídas de carreira. Você tem a oportunidade de explorar vários tipos de carreiras diferentes. Então, por exemplo, você pode querer entrar num banco, numa área de investment banking, IB, e trabalhar com operações financeiras complexas. Você pode trabalhar com operações. Então, você pode querer trabalhar com logística numa empresa de consumer goods. E trabalhar, por exemplo, não sei, tênis. Uma empresa que faz tênis, você vai coordenar a operação daquela empresa. E o MIT é uma escola que também foca bastante em empreendedorismo. Então, você pode querer abrir sua própria empresa, abrir seu próprio negócio, e você vai ter aqueles recursos que você aprendeu durante o MBA de como gerir bem a sua empresa. E eu acho que ter feito um MBA diferencia um profissional no mercado em alguns níveis. O primeiro é que a gente tem as aulas básicas, os conhecimentos básicos do que você precisa para gerir um negócio. Então, você sai com uma caixa de ferramentas que te permite lidar com a maior parte dos problemas que você vai observar quando você estiver na iniciativa privada ou gerindo o seu próprio negócio. Mas, além disso, tem um componente de expansão da visão de mundo e cultural muito grande. O MBA no MIT é uma escola super multicultural, eu conheci pessoas do mundo inteiro, e eu me sinto muito preparada a trabalhar em vários contextos culturais diferentes, inclusive construir uma carreira global, agora que eu passei pelo MIT, que eu acho que é uma coisa que eu não teria tido se eu não tivesse feito um MBA. Já o MBA também geram muitas saídas de carreiras diferentes, mas, obviamente, mais focadas no governo e até nas ONGs, no terceiro setor. Então, por exemplo, eu tenho muitos colegas que fazem MBA e estão voltando para trabalhar nos governos federais dos países deles, ou então que estão indo trabalhar no Banco Mundial, na ONU, no IMEF. Então, tem várias saídas de carreiras diferentes e interessantes, e o MBA, da mesma forma, te dá muitas ferramentas, você sai do MBA formado com muitas ferramentas, sobre como você vai ser um gestor público melhor. O que significa ser um gestor público melhor? Significa você ter as competências para gerir a sua equipe bem, em ambientes de governo que trazem muitas incertezas, que estão sujeitos a processos políticos muito acentuados. Então, você ter aquela ferramenta, saber como gerir equipes durante esses contextos mais difíceis ainda, é essencial, e acho que diferencia demais um gestor público que tenha feito um MBA. Mas, além disso, tem a parte técnica, que é saber construir políticas que, de fato, vão trazer benefícios para a população, e, de fato, vão trazer transformação. É muito comum governos, muitas vezes, criarem políticas que não estão muito relacionadas com a realidade, sem ter uma análise prévia do que, de fato, faria sentido para aquela população. Então, quando a gente está no MBA, a gente aprende a pegar os dados que estão disponíveis, fazer uma análise aprofundada e, às vezes, até ir atrás dos dados que não estão disponíveis, que a gente descobre no processo, para entender o que, de fato, a população de um determinado local está precisando. Se a gente tem um problema, por exemplo, na educação, é um problema de qualidade ou é um problema de quantidade? A gente está com pouca vaga ou a gente está com um problema na qualidade da educação que é entregue para as crianças? Isso é uma diferença muito grande e saber diferenciar isso é super importante. Parece básico o que eu estou falando, mas, na prática, às vezes, é muito difícil, no contexto do trabalho, ter pessoas qualificadas a fazer isso. E, no curso, no MBA, a gente aprende a fazer isso do início até o fim. Então, desde o processo de construção e análise até o processo de implementação. Então, como que vai ser a implementação dessa nova política? A gente vai envolver a população? Como a gente vai envolver a população? A gente vai fazer audiências públicas? A gente vai fazer grupos menores, grupos de controle, de análise? E até uma parte final, que é a avaliação de impacto. Como que a gente avalia se uma política pública deu certo ou não? E isso envolve várias ferramentas estatísticas que a gente aprende também no MPA. E por isso que eu acho que ter feito o MPA foi também essencial para mim quando eu penso no meu futuro e no que eu quero fazer no futuro. E por isso que eu acho que ter feito o MPA foi também no MPA.